A partir de agora, você vai dançar, a festa vai começar, o melhor dos anos 80 e 90, você ouve aqui, contagem 5, 4, 3, 2, 1, 1, fazendo você dançar sem parar, DJ 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 Tocando só as melhores Tocando só as melhores In your life, in your life, in your life Bum-diggi-diggi-diggi-bum-diggi va Bom, 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 bom Bom, 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 bom Memories of me and you go on and on Memories of love I'm melting in my arms Memories of me and you go on and on Memories will stay forever with your love Memories of 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 love Now, here comes the music 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 Now, here comes the music